Um barco com imigrantes ilegais afundou hoje quando tentava chegar à ilha de Lampedusa, no sul da Itália. Pelo menos 92 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas. O barco transportava entre 400 e 500 passageiros, a maioria da Somália e da Eritreia. 150 sobreviventes foram resgatados até agora, entre eles crianças e mulheres grávidas. Há relatos de que a embarcação teria pegado fogo antes de naufragar. A cada ano, milhares de imigrantes vindos da África lotam barcos em estado precário na tentativa de chegar à pequena ilha italiana de Lampedusa, que fica a apenas 113 quilômetros da costa da Tunísia. O número cresceu de forma dramática este ano por causa da guerra civil na Síria. Os refugiados tentam chegar à costa leste da Sicília a partir do Egito.